Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, já vou logo dando boa tarde, boa noite, porque eu não sei qual é a hora que você vai estar assistindo esse vídeo. Se você já clicou aqui, porque você quer saber como que a gente planta o jambo, o jambo desse vermelho, em terreno baixo, a gente ainda vai aterrar o terreno, mas a gente já começou a plantar algumas frutíferas aqui, como vocês podem ver, olha, são várias frutíferas, tem pé de abacate, pé de quincã, tangerina, limão, limão da casca fina, pé de coco do amarelo, acerola, cajá, algumas cítricas que estão tentando se recuperar, goiaba, amora, aqui é amora, e então, minha gente, a gente já vai plantando até esperar o momento de aterrar, né? Porque tem pessoas que às vezes ficam esperando aterrar, não, você já pode plantando aí, bota um caminhão de barro, meu irmão, e vai plantando, depois você vai aterrando pela fé, tudo pela fé, porque se a gente for esperar ter condições para aterrar tudo, a gente vai plantar já de bengala, a gente já começa logo a plantar, e vamos vivendo o hoje, porque amanhã a Deus pertence, então eu escolhi esse lugar aqui, na reta, vou mostrar aqui para vocês, na reta dessas frutíferas aqui, e vou plantar na mesma reta também, dessa amora, aqui, pé de amora, e vou plantar ele aqui, ele costuma, pessoal, dar uma árvore muito grande, então eu não queria ser muito próximo à casa, para não dar muita sombra na casa, porque eu gosto de casa ensolarada, eu gosto de casa clara, né? Então eu fiquei com medo, falei, vou plantar ali perto da minha casinha ali, vai tampar o sol, vai tampar, vai dar sombra demais na casa, e a casa fica úmida, aí começa a causar problema para a gente, né? Então eu achei melhor plantar aqui, porque ele é uma árvore grande, a gente vai plantar aqui, ó, fazendo aqui, pessoal, tá bom? Eu já trouxe aqui um balde aqui, ó, de barro, a gente vai começar a jogar o barro aqui, eu espero que vocês gostem desse vídeo, daqui a pouco a gente volta para mostrar para vocês como que já está, tá bom? Fica aí nesse vídeo, porque esse vídeo é muito legal, muito importante, você aprender a plantar num terreno baixo, baixo, tá bom? Tenho certeza que vai te inspirar muito, e você vai pegar força e vai plantar aí no seu terreno baixo, por que não? Comece a plantar, meu amigo, comece a plantar. Achei melhor plantar aqui, porque ele é uma árvore grande, a gente vai plantar aqui, ó, fazendo aqui, pessoal, tá bom? Eu já trouxe aqui um balde aqui, ó, de barro, a gente vai começar a jogar o barro aqui, eu espero que vocês gostem desse vídeo, daqui a pouco a gente volta para mostrar para vocês como que já está, tá? Vamos lá. Então, já coloquei aqui uns quatro baldes, quatro baldes aqui, vou mostrar para vocês de onde eu estou pegando o barro e colocando ali. Coloquei lá uns quatro baldes, pessoal, vou falar aqui porque meu esposo está roçando, de repente não vai dar para vocês ouvirem. Ai, aí aqui, pessoal, olha, a gente pega o barro aqui, carrega o baldinho e vai levando para lá. E vamos lá, pessoal, porque ainda precisa bastante, bastante barro para botar lá para poder dar certo o nosso projeto de plantação do jamba. Aqui vou mostrar para vocês o jamba, esse aqui, ó, essa planta aqui, como ele está grandão, bem, um caule bem desenvolvido, olha, está dando para vocês verem? Um caule bem desenvolvido, vai ficar muito legal, né? Então, cara, olha, ele é do meu tamanho, maior que eu, então vai ficar bem legal. Vamos lá. Ali está o meu esposo, ali, ó, trabalhando. Então, meus amigos, estou aqui, já estou aqui com o último balde, já coloquei, parece que não, pessoal, mas eu já coloquei uns 10, naquele montinho ali, uns 10, com esse aqui, que vai agora. Com esse aqui, uns 11, olha, olha aqui. Aí é isso, você vai fazer esse trabalho aqui, para colocar o barro, vai colocar o barro direitinho. Agora eu vou lá buscar um esterco para botar aqui. Eles vão colher, meus netos vão colher, então vale muito a pena você plantar. Tem pessoas que, ah, não vou plantar porque eu não vou colher, já estou velho, não vou colher. Aí fica naquela, não planta, não faz, não colhe e nem, sabe, um frutífero, né? Pelo menos o prazer que eu estou tendo aqui de plantar, de ver isso aqui, é maravilhoso, gente. Eu posso garantir para vocês. E se eu não colher, não tem problema. É o prazer que outra pessoa vai ter de colher, né? É um presente de Deus para a nossa vida, poder abençoar alguém que vai chegar, né? Futuras, pessoas que vão vir. Ou meus filhos. E eu não sei o que está programado para amanhã. Ou o futuro a Deus pertence. Mas eu sei de uma coisa, o hoje está sendo maravilhoso. E eu quero aproveitar esse momento aqui agora. Está sendo maravilhoso. Graças a Deus por isso, né? Por tudo a gente tem que sempre estar agradecendo a Deus. Aqui é o esterco, pessoal. Eu vou colocar agora no fundo. Para quando as raízes começarem a crescer, ele poder desenvolver legal. Entendeu? Ele ter assim uma força para sobressair. Então é isso. Aí você vai fazer ali um buraco. Fica muito difícil para mim gravar e segurar e fazer tudo aqui para vocês. Eu esqueci o meu triplé. Agora, gente, nesse buraco aqui. Está vendo aqui? A gente vai jogar esse esterco aqui. Eu já volto para mostrar para vocês. Aqui, pessoal. Por baixo eu coloquei um pouco de esterco. Por cima eu coloquei essas palhazinhas aqui. Está vendo? Tipo um ninho. Agora eu vou lá pegar o pé do jamba para colocar aqui. Aí, pessoal. Já coloquei ele aqui. Não deu para filmar porque eu estou sem tricléia, mas já acabei de colocar ele aqui. Virei a copa dele saindo para lá. A copa dele saindo para lá. Está vendo? Está aqui. Para vocês verem como tem que ser. Engraçado, porque está bem uma sombrazinha aqui. Está, meu carinho. É isso aí. Já está aqui nosso pezinho de jamba. O caule dele, como eu falei para vocês, tem envolvido. Vamos ver se eu coloco ele. Vamos pegar aqui as palhas. E aí, pessoal. Está pronto. Agora é só regar. Aqui, meus amigos. Ó. Vamos lá molhar. Está finalizada o nosso plantio de jamba. A gente só agradece muito a Deus, né? A todos vocês que estão aí nos assistindo. Curte, comenta. Compartilha com alguém aí que tem um terreno baixo e não planta. Porque tem medo de não dar certo. Dá certo sim, pessoal. Aí, com o tempo, o barro pode ir abaixando. Você vai colocando mais um pouquinho. Mais um pouquinho de barro, né? Em volta da planta. Com o tempo, com certeza, a chuva vai lavando. Dependendo do tempo que você for demorar para aterrar, a chuva vai lavar. Você vai botando mais barro até você conseguir aterrar o seu terreno. Eu me despeço aqui debaixo dessa sombrinha aqui, ó. Que está maravilhosa essa sombra. Muito obrigada, meus amigos, minhas amigas. Todos os meus amigos têm canal aqui do nosso canal. Gente, estou para trocar o nome do nosso canal, tá? Já deu, já, né? NR, novo recomeço. Fica difícil as pessoas me acharem. Eu me chamo Thaís. Thaís Ventura, né? Estou me dedicando agora nessa nova fase da minha vida. A minha chácara, a minha família. Eu espero que vocês estejam gostando de compartilhar comigo um pouquinho da minha vida aqui na chácara. Um pedacinho dela aqui na chácara. Muito obrigada. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!